A gente trazia um caso de dois funcionários, abre aspas aí, dois funcionários colaboradores que assaltavam a empresa que trabalhava. Câmeras de segurança registrou o momento, me dá a imagem aqui ó, de homens foram filmados levando cabos de internet e de telefonia lá no Mário André Asa. Eles usavam uma serra, que é estilo uma serra pra... não, é diferente, é um arco né? Aquela serra arco né? Olha aí, pra furtar o cabo, isso aí é caro, né? Isso aí eu acredito que deve ser fibra né? Fibra ótica, isso aí é caro, olha aí ó, olha a cena aí ó, registrada aí. Muita gente no Mário André Asa ficou sem internet ontem, sem o WhatsApp pegar, olha o motivo aí ó, olha a causa, a razão, 4h58 da manhã, 4h50 da manhã, antes do Galo cantar eles estavam serrando lá. Tem um VT sobre isso aí Júlio, olha aí ó, a informação, olha as imagens aí, olha as imagens aqui ó, olha aqui ó, 4h50. 5h58 da manhã, serrando, estão trabalhando pai, dois trabalhadores, trabalham de quê? Trabalham serrando, aí eu valorizo aquele profissional, aqueles profissionais que estão na CEASA, acordam cedo no Mercado Central, Mercado da Torre, tá no mercado, montando a tarimba, pra vender na feira de Jaguaribe, aí olha isso aí, 4h da manhã. Alertar, pra quem comprar esses fios aí, pode ser preso igual a eles, porque eles vão ser pegos. Aí quem comprar o fio, vai receptação de produto de furto aí ó, né? Agora se arranca o cabo, é porque tem alguém comprando, concorda? Se eles estão fazendo isso, é porque tem alguém que compre, tá? É, tem alguém que compre. E eles sabem que estão sendo filmados, sabe? Olha aí com os capuzinhos aí ó, eles sabem que estão sendo filmados. Sorria que eu estou te filmando, olha a cena aí ó, olha como é ligeiro aí o trabalho deles aí ó, 4h50 da manhã. Isso aí, muita gente ficou sem internet, sem internet hoje, olha o motivo aí ó, olha qual foi, ontem, sem internet. E a serra, são ligeiros viu? Olha a serra aí, são ligeiros viu ó. Ó câmera boa né, captou até o som da serra ó, ó, ó. Essa câmera boa viu? Eita, segue o fluxo aqui ó, chega pra cá tá? Isso aí lá em Bahia, lá no Mar André Asa, lá no Mar André Asa. Ó o homem...